Se amarrou no moleque, postura bigode fino, ela quer Yuri Martins Porque ele é envolvido, daquele jeito, pique granfino Ela tá ligado que em São Paulo é o bicho Chef é chef né pai, chef é chef né pai Depois que pega uma vez, a pirã repede mais Chef é chef né pai, chef é chef né pai Depois que pega uma vez, a pirã repede mais Já que o bagulho é putaria, é suruba Gorro a põe na tua chota, o Yuri põe na tua bunda Eu vou botar, 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 botar Eu vou botar na tua chota, na tua bunda Sem parar, mas hoje eu vou botar Mas hoje eu vou botar, 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 botar Mas hoje eu vou botar, mas hoje eu vou botar, 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 botar Vem que Yuri bate forte do jeito que você gosta Puxa o cabelo, dá tapa na bunda e vai no bota Vai no bota, vai no bota, não bota, não bota Vai no bota, vai no bota, não bota, não bota Mas hoje eu vou botar, botar, botar Mas hoje eu vou botar, botar, botar Olha pro Yuri Martins, faz a posição gostosa Olha pro Maestro B, faz a posição gostosa Puxa o cabelo, dá tapa na bunda e faz do jeito que você gosta É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nela Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela quer Yuri Martins porque ele é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Ela tá ligado que em São Paulo é o bicho Chef é chef, né pai? Chef é chef, né pai? Depois que pega uma vez, a piranha é pé demais Chef é chef, né pai? Chef é chef, né pai? Depois que pega uma vez, a piranha é pé demais Já que o bagulho é putaria, é suruba Dó Juan põe na tua chota O Yuri põe na tua bunda, eu vou botar Botar, botar, botar Eu vou botar na tua chota, na tua bunda Sem parar, mas hoje eu vou botar Mas hoje eu vou botar Botar, 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 botar Mas hoje eu vou botar Mas hoje eu vou botar Botar, 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 botar Vem que Yuri bate forte Do jeito que você gosta Puxa o cabelo da tapa na bunda e vai no bota Vai no bota Vai no bota, vai no bota, no bota, no bota Vai no bota, vai no bota Vai no bota, vai no bota, no bota, no bota Mas hoje eu vou botar Botar, botar, botar Mas hoje eu vou botar Botar, botar, botar Olha pro Yuri Martins Faz a posição gostosa Olha pro Maestro B Faz a posição gostosa Nó puxa o cabelo da tapa na bunda E faz do jeito que você gosta